Barabara Assim ó Barabara Bede 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 Barabara Bede 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 Barabara Bede 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 Ela vem espetar e fazer o barabere Não deixe pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Não deixe pegar Seu fado é diferente Tem luz que treva, vai tirar a sua frente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar ele e você Pra gente não fazer Assim ó Barabara, barabara